Portal Porrozão do Madeira Ela dizia que me amava e brigava com meu coração Toda vez que eu viajava saia com o ricardão Ela dizia que me amava e brigava com meu coração Toda vez que eu viajava saia com o ricardão Deus me livre desse amor, Deus me livre dessa maldição Quanto mais que eu rezava mais eu via assombração Deus me livre dessa mulher que levou meu coração Ela vai pagar no inferno toda essa traição Ela vai pagar no inferno toda essa traição E esse é o forró, Deus me livre A Rocha Joãozinho Ela dizia que me amava e brigava com meu coração Toda vez que eu viajava saia com o ricardão Ela dizia que me amava e brigava com meu coração Toda vez que eu viajava saia com o ricardão Deus me livre desse amor, Deus me livre dessa maldição Quanto mais que eu viajava saia com o ricardão Quanto mais que eu viajava mais eu viajava saia com o ricardão Deus me livre dessa mulher que levou meu coração Ela vai pagar no inferno toda essa traição Ela vai pagar no inferno toda essa traição Ela dizia que me amava e brigava com o ricardão Ela dizia que me amava e brigava com meu coração Toda vez que eu viajava saia com o ricardão Deus me livre desse amor Deus me livre dessa maldição Quanto mais que eu viajava mais eu viajava saia com o ricardão Deus me livre dessa mulher que levou meu coração Ela vai pagar no inferno toda essa traição Ela vai pagar no inferno toda essa traição Eu quero tocar fogo no forró, pra ver a poeira dar um nó Ô Zé, puxa o fogo sem dedor, pras negas molhadinhas de suor Eu quero tocar fogo no forró, pra ver a poeira dar um nó Ô Zé, puxa o fogo sem dedor, pras negas molhadinhas de suor O sofoneiro toca chote pras meninas, os alubeiros cochilando sem tocar De madrugada o forró vai esquentando e as mocinhas tá morando no arroz de danado O Zé do fole de óleo fica parado, deixando o povo incitado sem poder se rebolar Eu quero tocar fogo no forró, pra ver a poeira dar um nó Ô Zé, puxa o fogo sem dedor, pras negas molhadinhas de suor Ô Zé, puxa o fogo sem parar, ô Zé, quero ver sua pinga Ô Zé, não deixa o fogo apagar, pois é proibido cochilar Arrocha o sântoneiro, e esse é o forró, Deus me livre Eu quero tocar fogo no forró, pra ver a poeira dar um nó Ô Zé, puxa o fogo sem dedor, pras negas molhadinhas de suor Eu quero tocar fogo no forró, pra ver a poeira dar um nó Ô Zé, puxa o fogo sem dedor, pras negas molhadinhas de suor O sofoneiro toca chote pras meninas, os alubeiros cochilando sem tocar De madrugada o forró vai esquentando e as mocinhas tá morando no arroz de danado Ô Zé, puxa o fogo sem dedor, pras negas molhadinhas de suor Ô Zé, puxa o fogo sem parar, ô Zé, quero ver sua pinga Ô Zé, não deixa o fogo apagar, pois é proibido cochilar Ô Zé, puxa o fogo sem dedor, pras negas molhadinhas de suor O sofoneiro toca chote pras meninas, os alubeiros cochilando sem tocar De madrugada o forró vai esquentando e as mocinhas namorando no arroz de danado O Zé do fogo de olhar fica parado, deixando o povo excitado, sem dúvida se rebolar Eu quero tocar fogo no forró, pra ver a poeira dar um mó Ô Zé, puxa o fogo sem dedor, pras negas molhadinhas de suor Ô Zé, puxa o fogo sem parar, ô Zé, quero ver sua pinga Ô Zé, não deixa o fogo apagar, pois é proibido cochilar Ô sofoneiro vem pra ideia, égua, deu-me livre Segura seu eninho Gaiteiro bondonado, senhor Portal Forroção do Madeira Não tem quem fique parado, no balanço da sanfona Na jogada do forró, sou melhor que Maradona Às vezes com minha dona, eu bato o pé no salão Gasto todo o meu tostão A rua é minha guarita, cachaça e mulher bonita É a minha perdição Já fui dono de fazenda, de mercantil na cidade Hoje vivo nos boteques, matando minha saudade Digo com sinceridade, eu já fui um bom patrão Hoje eu sou um peão, qualquer mulher me conquista Cachaça e mulher bonita, é a minha perdição Gastei todo o meu dinheiro Gastei todo o meu dinheiro, nas festas de vaguejada Hoje tô liso e quebrado, não me arrependo de nada Perdi minha namorada, dona do meu coração E hoje na sorvidão, o coitadinho palpita Cachaça e mulher bonita, é a minha perdição O dinheiro não é tudo, pra nossa felicidade Vamos seguindo em frente, e ter força de vontade Só tenho muita saudade, do povo lá do sertão A filha de Tamião, neta de dona Rosita Cachaça e mulher bonita, é a minha perdição Não tem quem fique parado, no balanço da sanfona Na jogada do forró, sou melhor que maradona Às vezes com minha dona, eu bato o pé no salão Gasto todo o meu tostão A rua é minha guarita Cachaça e mulher bonita, é a minha perdição Já fui dono de fazenda, de mercantil na cidade Hoje vivo nos botecos, matando minha saudade Digo com sinceridade, eu já fui um bom patrão Hoje eu sou um peão Qualquer mulher me conquista Cachaça e mulher bonita, é a minha perdição Deus me livre Gastei todo o meu dinheiro, nas festas de vaquejada Hoje tô liso e quebrado, não me arrependo de nada Perdi minha namorada, dona do meu coração E hoje na solidão, o coitadinho palpita Cachaça e mulher bonita, é a minha perdição O dinheiro não é tudo pra nossa felicidade Vamos seguindo em frente, e ter força de vontade Só sinto muita saudade, do povo lá do sertão A filha de Damião, neta de dona Rosita Cachaça e mulher bonita, é a minha perdição Forrozão arrochado Esse é o forró Deus me livre Arrepia, safonê Da lijãozinho do acordeon Portal Forrozão do Madeira Fui um fandango lá no Deus me livre E fui entrando sem ser convidado Chamei a prenda pra dançar o choque Me atrapalhei, dansei todo errado Lá em Manaus tudo é diferente Não conhecia o tal do Vanderão Fui lá no bar pedi uma bebida E me tosseram pinga com limão Bebi a dose pra ficar mais quente E pedi outra pra ficar doidão Chamei a prenda pra dançar de novo E acertei dançar o bandeirão Eita forrozão É o forró Deus me livre Sou nordestino, sou cabra da peste E uma coisa pra mim convém Sinto saudade lá do meu nordeste Mas em Manaus tô me dando bem Seu menino No forrózinho desse a gente vai até mais seu dia Esse é o forró Deus me livre Fui um fandango lá no Deus me livre E fui entrando sem ser convidado Chamei a prenda pra dançar o choque Me atrapalhei, dansei todo errado Lá em Manaus tudo é diferente Não conhecia o tal do Vanderão Fui lá no bar pedi uma bebida E me trouxeram pinga com limão Tomei a dose pra ficar mais quente E pedi outra pra ficar doidão Chamei a prenda pra dançar de novo E acertei dançar o bandeirão Eu me livre Sou nordestino, sou cabra da peste E uma coisa pra mim convém Sinto saudade lá do meu nordeste Mas em Manaus tô me dando bem A rocha Gaiteiro bondanado sou Barbaridade, Gaiteiro bondanado sou É o forró, Deus me livre A rocha, Deus me livre Portal Forrozão do Madeira Vamos para a vaquejada Que é mania do sertão O pião se arruma todo pra fazer animação Sai correndo atrás do boi Até derrubar o chão A galera toda agita Grita e vibra de montão Torce pelo cavaleiro E chamando o campeão Sabe depois Na festa tem animação Baquejada é alegria Tem forró e vaneirão Baquejada é o esporte Do nordeste brasileiro Pega no rabo do boi E tem que ser muito ligeiro Baquejada é o esporte Do nordeste brasileiro Pega no rabo do boi E tem que ser muito ligeiro Eita menino Esse é o forró Deus me livre Menino Puxa o bola em São Toneiro Vamos para a vaquejada Que é mania do sertão O pião se arruma todo Pra fazer animação Sai correndo atrás do boi Até derrubar o chão A galera toda agita Grita e vibra de montão Torce pelo cavaleiro E chamando o campeão Sabe depois Na festa tem animação Baquejada é alegria Tem forró e vaneirão Baquejada é o esporte Do nordeste brasileiro Do nordeste brasileiro Pegando o rabo do boi Tem que ser muito ligeiro Baquejada é o esporte Do nordeste brasileiro Pegando o rabo do boi Tem que ser muito ligeiro Eita meu filho Eita meu filho É vaquejada É forró Segura menino Eita saboneiro macho Puxa o pau Portal por razão Do madeira Que coisa boa é dançar Arrasta pé A vida do vaqueiro É forróga de mulher Que coisa boa é dançar Arrasta pé A vida do vaqueiro É forróga de mulher Que coisa boa Quando chega aqui ou nada Pra correr Na vaquejada Na fazenda do patrão Que coisa boa é forró Que concertina O chamego das meninas Lá no meio do salão Que coisa boa é O cantor da passarada O tempo de invernada Pra molhar o nosso chão Sou nordestino Sou cabra da peste No meu nordeste Não esqueço não Sou nordestino Sou cabra da peste No meu nordeste Não esqueço não Esse menino É forró Deus me livre Que coisa boa é dançar Arrasta pé A vida do vaqueiro É forróga de mulher Que coisa boa é dançar Arrasta pé A vida do vaqueiro É forróga de mulher O bom vaqueiro Não tem hora de parada Acorda de madrugada E faz a sua obrigação Vai na colcheira Bota a cela No cavalo Segue seu itinerário Eles sempre farcerão O bom vaqueiro Vai mantendo sua fama Mas no fim da semana Você sabe como é Chapé de couro E uma bota invocada Vinga na boa Forró e mulher Chapé de couro E uma bota invocada Vinga na boa Forró e mulher Que coisa boa é dançar Arrasta pé A vida do vaqueiro É forróga de mulher Que coisa boa é dançar Arrasta pé A vida do vaqueiro É forróga de mulher O bom vaqueiro Não tem hora de parada Acorda de madrugada E faz a sua obrigação Vai na colcheira Bota a cela No cavalo Segue seu itinerário Eles sempre farcerão O bom vaqueiro Vai mantendo sua fama Mas no fim da semana Você sabe como é Chapé de couro E uma bota invocada Vinga na boa Forró e mulher Chapé de couro E uma bota invocada Vinga na boa Forró e mulher Eita meu filho Eita meu filho É o forró Dedos me livre Que coisa boa é dançar Arrasta pé A vida do vaqueiro É forróga de mulher Que coisa boa é dançar Arrasta pé A vida do vaqueiro É forróga de mulher E coisa boa é dançar Arrasta pé Eu gosto de vaneirão Daqueles bem arrochado O meu chimarrão é quente O teu whisky é gelado A morena é meu pecado A loira minha paixão O meu forró é lotado Minha gaita é de botão É vaneirão com forró É forró com vaneirão Paulista gosta de frio Artista gosta de fama Eu gosto de um bom churrasco E mulher boa de cama Mas se for casa da dama O problema fica sério É perigoso o sujeito E mora no cemitério Eu não durmo com mulher Que cometeu a vitela Ela deixou o marido Pra te amar até morrer Mas o que ela fez com ele Pode fazer com você Escute o que eu vou dizer Tem mulher muito merdonha Deixo rico na miséria E o pobre sem merdonha Tem delas que fica pra dar Até mesmo quando sonha Eu não censuro os casados Não é bem o meu roteiro Prefiro dançar forró E continuar sujeito Não tenho muito dinheiro Mas tenho muita alegria A noite vou no fondango Só rodo quando é de dia Minha vida tá completa Do jeito que eu queria Ela deixou o marido Pra te amar até morrer Mas o que ela fez com ele Pode fazer com você Escute o que eu vou dizer Tem mulher muito merdonha Deixo rico na miséria E o pobre sem merdonha Tem delas que fica brava Até mesmo quando sonha Eu não censuro os casados Não é bem o meu roteiro Prefiro dançar forró E continuar sujeito Não tenho muito dinheiro Não tenho muito dinheiro Mas tenho muita alegria A noite vou no fondango Só rodo quando é de dia Minha vida tá completa Do jeito que eu queria Deixo rico na miséria Deixo rico na miséria É o forró Deus me livre O forró do Deus me livre Começa na sexta-feira O povo todo se agita Pra cair na bagaceira Tem o chote, pé de serra Paneirão e gafieira O gaiteiro puxa o fogo Chega, levanta a poeira Tem o pato, a cabidela E o pato, o tucupi Quem chega nesse forró Não quer mais sair daqui Quem tá fora quer entrar Quem tá dentro não quer sair Quero ver sua pinga E a poeira subir Tem um bom atendimento E o preço é tentação O forró do Deus me livre Tá na boca do povão Baquejada tem vaqueiro Roteiro tem o pião Fandango no Deus me livre Tem forró com vaneirão Lá tem buchada de bode E buchada de carneiro Na banda tem dançarinas E cinquenta sanfoneiro O forró tá começando Menina corre ligeiro Fandango no Deus me livre É de janeiro a janeiro É forró de todo jeito E mulher pra todo lado A festa mal começou O salão já tá lotado O toque da concertina Me deixou apaixonado Por isso eu vou dançando Esse vaneirão largado Tem meu amigo Renato Direto do Maranhão É um cara forrozeiro Que gosta de vaneirão Também falo do Augusto Com toda satisfação Cachaça, mulher bonita É a nossa tentação Joãozinho de Fortaleza Veio pra puxar o mole Quando ele pega a sanfona O povo todo se fole Deixei meu carro na lama Tomara que não acole Joãozinho traz uma pinga Pra nós dois tomar um gol Pingo de ouro é artista E é um bom brasileiro A moçada se agita Por ser um bom sanfoneiro João Carolino chegou Não tem pena de dinheiro Manda cerveja gelada Pra ele o sanfoneiro Tem meu amigo O Zézio tocando pra essa gente Já tocou com o Cirano Que também tá no repente O Pires e Luiz Carlos São dois caras inteligentes E o forró do Deus me livre Tem a pisada da gente Vou pegar outra mulher Porque a minha sumiu Vou cair na bebedeira Não ligo se ela saiu Vou beber a noite inteira E digo com mais de mil Que a cerveja antástica É a milha do Brasil Eita menino Esse é o forró do Deus me livre Tá bom demais meu filho A rocha que ela gosta Eita sanfoneiro doido Eita menino Que sacrifício faz um caçador Pra ganhar a vida lá no interior Fiquei subindo e desce no ladrinho É cansativo, não é brincadeira Uma vez eu fui casar contigo Fiquei acompanhando aquele rapaz Que lhe levava uma cotia na frente Aí eu fui ficando atrás Outra vez eu fui casar com a Rosa E essa prova eu gosto de contar Fiz um armadilho Tá de moda de pica Me agarrei com ela Pois em cima do moitado Tava esperando na varela de paca Mas quem passou por lá foi um babu Fiquei sabendo naquele momento Que na varela de paca Tá tu caminha dentro Tá tu caminha dentro Tá tu caminha dentro Na varela de paca Tá tu caminha dentro Tá tu caminha dentro Tá tu caminha dentro Na varela de paca Tá tu caminha dentro Tá tu caminha dentro Tá tu caminha dentro Pra ganhar a vida lá no interior Fiquei subindo e descei na ladeira É cansativo, não é brincadeira Uma vez eu fui casar com o Chico Fiquei acompanhando aquele rapaz Ele levava uma cotia na frente Aí eu fui ficando atrás Outra vez eu fui casar com a Rosa E essa prova eu gosto de contar Fiz um armadilho No pé de moda de pica Me agarrei com ela Pois em cima do moitado Tava esperando na varela de paca Mas quem passou por lá foi o Batu Fiquei sabendo naquele momento Que na varela de paca Tá tu caminha dentro Tá tu caminha dentro Tá tu caminha dentro Puxa o bar, me fazia 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 Amarela de paca, tu caminha negra Música Eita, corrozão a rocha É a banda Deus me livre Tudo que eu falo em Joãozinho de Fortaleza Música Música Portal Corrozão do Madeira Música Mas menino, um forrozinho desse Só com a banda Deus me livre Segura o forro em Joãozinho Música 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 Música